Quais os incentivos que o programa de Microbacia trouxe para você e que benefícios que ele te trouxe? Teve vários incentivos, por parte do pessoal da CATE e trabalhando em parceria com o pessoal do ITESP, que é o órgão que ordena a gente aqui. Incentivaram bastante, trabalharam, vieram aqui, fizemos reunião, fizemos visita, fizeram agentes multiplicadores aqui no assentamento, para conscientizar o pessoal, que esse trabalho é meio difícil, tem que ter uma conscientização da população inteira, tem que ser meio em conjunto. Sobre o benefício da mata ciliar aqui da PP, a gente fizeram a cerca, isso aí teve um custo zero para nós, ainda a gente foi reembolsado com 10%, pela mão de obra que a gente fez, e protegeu a mata, a mata ficou bem protegida, a gente vê que está preservando mais, está aumentando, principalmente a minha área aqui, essa área aqui que tem bastante coisas, mata bem legal mesmo, tem palmito jussara, não sei se você observou ali, anda lá no meio e você vê que está reproduzindo bastante, está melhor, não está terminando igual estava antigamente, então está legal mesmo. E sobre a fossa séptica também que eu coloquei, foi um benefício bem grande para mim e para minha família, porque antes a gente usava fossa negra, eu estou com 10 anos aqui no assentamento, eu já tinha furado duas fossa negra, e às vezes tinha aquele problema do fedor, e outros problemas que a matéria orgânica lá das fésas infiltrava no solo, contaminava tudo, agora com essa questão que a gente colocou a fossa séptica, está legal para caramba, já não contamina mais o meio ambiente.